No quadro Bem Viver de hoje, você vai conhecer os vilões da dieta. São alimentos que engordam e, por isso mesmo, devem ser consumidos em pequena quantidade. Ou seja, você pode emagrecer comendo praticamente de tudo, mas pouco. Um especialista explica como isso é possível. Marcílio Velasco. Uma dieta repleta de folhas, frutas, verduras e legumes. É assim durante a semana e chega no fim de semana o tal dia do lixo e lá se vai todo o esforço por água abaixo. Os vilões aparecem para destruir toda a dieta. Veja quais são eles. Segundo essa nutricionista, o ideal é inserir alguns desses itens na dieta durante a semana. Ou que o profissional de saúde busque alternativas para a substituição em uma dieta restritiva. O tal chocolate que todo mundo acha que é o vilão de uma dieta não é. A gente pode consumir o chocolate, dando preferência pelo chocolate amargo. Posso até consumir diariamente em porções pequenas, 30, 40 gramas. Ou posso deixar para consumir no final de semana uma porção mais satisfatória.